É o seguinte, essa semana eu resolvi gastar toda a minha energia no combate às terríveis algas filamentosas. E graças a você da família Peixes de Aquário, eu recebi diversos comentários me dizendo como eu deveria proceder para eliminar essas algas terríveis. E a primeira coisa que eu devo fazer é aumentar a circulação da água dentro do lago. Para isso, eu fui atrás aqui em casa de uma bombinha que eu tinha para um aquário. E quando eu achei ela, eu simplesmente instalei ela em um dos lados do aquário para ver como as algas iriam se comportar depois de passar do tempo. Notem que a circulação ficou razoável em um dos lados, mas no outro completamente parado e cheio de algas. Outra dica muito valiosa que eu tive foi colocar dentro do lago peixes com carpas ou químios. Como o lago aqui é pequeno e as carpas são peixes maiores, eu resolvi não colocar as carpas, mas sim os químios. Então, eu precisava comprar químios. Resolvi comprar os cinco químios e colocar dentro do lago. Só assim os químios poderão comer as algas e me ajudar no combate a essas terríveis algas verdes. Mas aí surgiu um problema. Como vocês se lembram, eu coloquei alguns peixes para combater as larvas dos mosquitos da Beng. E eu tenho que primeiro retirar esses peixes, porque senão eles vão acabar peliscando as nadadeiras dos químios e não vai ser legal para eles. Então, eu peguei a redinha e fui capturar os peixes. Mas quando cheguei no aquário, cadê os peixes? Esses danadinhos ficam escondidos dentro das rochas. E isso causou um grande problema, porque eu teria que tirar todas as rochas para pegar esses malditos peixes. Mas eu tive uma ideia. Armadilha de garrafa pet. Então, eu precisei comprar uma garrafa pet para poder fazer a armadilha e colocar dentro do lago. Após algum tempo, os peixes começaram a entrar. Mas eu tinha um outro problema. Em dez minutos, eu peguei três peixes. E depois disso, a armadilha ficou no lago a noite toda e eu não peguei mais nenhum peixe. Ou seja, acho que eles aprenderam que se eles entrassem na armadilha, seria problema. Ou então, essa armadilha não estava com nada, porque eu não soube fazer. O que você acha? Eu fiz certo a armadilha ou os peixes aprenderam? Deixem aí no comentário, vai lá. Eu não lembrava quantos peixes eu coloquei. Então, eu repeti o processo por mais algumas vezes até os peixes não entrarem mais. Aí, eu considerei que todos os peixes já tinham sido removidos do lago. E só assim eu pude colocar os químios dentro do lago. Agora é com vocês, químio. Façam a mágica e comam essas almas. Se deixarmos as algas de lado, nós temos aqui uma magnífica cascata. E você deu sugestão de nomes que eu escolhi cinco e coloquei em votação no episódio anterior. E o nome mais votado foi Cascata Pantanal. Então, a partir de hoje, o nome da nossa cascata dado por você é Cascata Pantanal. Vejam como ficou realmente show de bola a nossa cascata. Obrigado por assistir ao nosso canal. Caso tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, deixe um comentário. Obrigado. 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 Obrigado.